Bora uma ciranda aí! Dá pra fazer uma roda, dá pra fazer uma roda aí. Essa é uma do nosso primeiro disco. É, tá beleza! É, tá ótimo, tá ótimo. Oh! 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 Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Olha, olha, olha. Olha, olha. Meu olhar mais fundo. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, senta, senta. Vem me dar um novo mundo. Vai! O que é 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 a vida? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Minhas peças são bastante fortes, como a de todo trabalhador. Meus taxas são de aço Como de todo operário Como já dizia o velho Casca A merda dos trabalhadores é sua alma inútil E eu tenho uma alma que é feita de sonho E como já dizia o velho Casca Eu quero ouvir a alma do trabalhador A alma do trabalhador A alma do trabalhador E como já dizia o velho Casca Trabalho Trabalho Chega Tira, tira, tira Tira, tira, tira Deixa, deixa Não apaga o meu fogo Suba, suba, suba Suba, suba, suba Gira, gira, linda É a bola do Jogos 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 A bola do jogo A bola do jogo Sou trabalhador Sou um sonho Sou um sonho Tenho uma alma Desejo sonhar Trabalho Sou um sonho Tenho uma alma Desejo sonhar Trabalho 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 Sou um sonho Tenho uma alma Desejo sonhar Desejo sonhar Desejo sonhar Desejo sonhar Desejo sonhar Desejo sonhar Alô A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL